O projeto é solenário! Boa noite, boa noite a todos! Boa noite a todos aqui presentes! Meu Deus, que gratidão! Gratidão ao nosso Deus Gratidão ao nosso Deus Por estar nos proporcionando saúde, vida Pra poder, num dia tão especial como esse Estar aqui com todos vocês Muito obrigado ao nosso Deus Muito obrigado! Eu quero, com muita alegria Cumprimentar todos aqui presentes Todos, todos, todos Todas as autoridades Autoridades legislativas A equipe de governo Autoridades eclesiásticas Que estão aqui conosco Muito obrigado a todos De uma maneira toda especial Em nome da nossa primeira dama Eu cumprimento todo o nosso time de governo Muito obrigado! Cumprimentar aqui a nossa querida deputada Selene Couto Ela que dispensa todos os comendários Eu poderia procurar todas as palavras Pra agradecer a ela E me faltam palavras E só sobra gratidão Gratidão porque eu vou dizer uma coisa a vocês Ouçam bem, gente Eu até poderia dizer isso no meio da minha fala Mas eu vou me antecipar E dizer o seguinte A deputada Selene Couto Tudo que vocês já ouviu aqui E olha que recurso que ela nem lembrava mais Como por exemplo a ajuda com o veranê Que já caiu na cor do município Pra custear despesa E ela nem recordava Na quantidade de coisas que ela vem nos ajudando Gente, essa mulher Na eleição de 2022 Ela não teve nenhum voto em São Geral Nenhum Eu fiquei Eu fiquei órfão de deputados E vocês sabem disso Os nossos deputados Que nós apoiamos Nossos candidatos na época Foram os mais bem votados Graças a Deus e a todos vocês Mas nenhum deles foram eleitos E aí Quem foi que me abraçou? Quem foi que chamou e falou Venha pra cá, Jefferson Eu vou cuidar de você e de São Geraldo Venha pra cá Foi ela Foi essa mulher Então aqui toda a minha gratidão Gratidão, deputado Por ter aberto o principal Não só o gabinete Mas o seu coração Pra receber São Geraldo Eu sei que a senhora tem muitos municípios Que a senhora já cuida Mas eu entendi Que o seu coração é muito grande Tão grande Tão grande Que golpes são gerados lá dentro Mesmo sem ter tirado um voto Então ali é o tamanho da responsabilidade Que repousa sobre os nossos ombros De retribuir Tudo aquilo que a senhora está fazendo por nós Muito obrigado Gratidão 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 Me permita Quebrar os protocolos Eu quero descer aqui Foi assim que a gente começou E vai ser assim que a gente vai seguir Eu quero dizer a todos vocês A todos Mas antes Quero aqui deixar um abraço todo especial Meu pai e minha mãe que estão ali São minhas referências Um beijo No coração de vocês dois Ali minha tia também Que veio prestigiar Não muito obrigado Obrigado de coração A gente tem que ter referência E eles são as minhas referências Olha Veja bem Em rápidas palavras 19h55 Eu acho que eu vou fazer uma promessa aqui Não vai passar de 15 minutos Não vai passar de 15 minutos Mas eu quero dizer uma coisa a todos vocês São Geraldo do Araguai 36 anos de emancipação É um município Hoje eu falei isso na rádio Foi transmitido na rádio A quem é que ouviu essa transmissão na rádio Várias pessoas ouviram essa transmissão na rádio Eu disse o seguinte São Geraldo do Araguai É meu amigo Pedro Valentim É um município Que está em crescimento É um município que está em ascensão É um município Que está em desenvolvimento São Geraldo não é um município Que parou no tempo São Geraldo não é um município Que está esquecido pelo desenvolvimento E pelas pessoas Que investem em uma cidade Em uma população São Geraldo é uma cidade que está em pleno desenvolvimento Indústrias chegando Empresas chegando Mineradoras chegando no nosso município Todo dia abre um comércio diferente aqui dentro Não é isso meu amigo Ricardo Ricardo é nosso lar Todo dia abre um comércio em São Geraldo E vocês sabem porque que tudo isso está acontecendo Meu amigo Antônio Bolsão Acontece porque as pessoas lá de fora Olham pra cá E vê uma cidade Que tem tudo pra crescer Que é a nossa economia aquecida Mesmo sendo uma cidade ainda pequena Mas que a sua economia é aquecida O seu comércio é aquecido As pessoas que aqui moram São pessoas que trabalham Que se esforçam Meu amigo Baldo Para poder oferecer o melhor por esta terra O melhor para a sua família E aí Todos os dias São empresas novas chegando aqui Gerando emprego Gerando desenvolvimento Trazendo e circularando É recurso Aqui na nossa cidade Eu ouço deputado Muitas pessoas dizendo Jefferson É muito difícil Encontrar casa Pra alugar aqui em São Geraldo E vocês sabem por que? É porque São Geraldo É uma cidade Que está em desenvolvimento São Geraldo É uma terra Em crescimento E aí Veja bem Veja bem Minha amiga Dona Fia Meu amigo Jorginho Eu digo a vocês A nossa cidade A nossa cidade Eu sempre disse isso Eu sempre mencionei isso São Geraldo O que precisa É de gestores É de pessoas Que sejam comprometidas Com a causa da população Não adianta Nós Ficar elegendo pessoas Que não tem compromisso com o povo Que não tem compromisso com o desenvolvimento Dessa terra Que engana E que coloca desculpa em tudo Eu digo a todos vocês No ano passado O ano de 2000 Aliás 2021 Todos nós enfrentamos Uma pandemia Que nos causou muita dor Muito sofrimento Perdemos muita gente querida Muita gente que nós amávamos E elas se foram Por conta dessa pandemia Foi uma bala Mundial São Geraldo Sofreu com isso E aí Nós iniciamos o governo Nesse formato Num cenário desta forma Enfrentando grandes dificuldades E aí naquele momento E aí eu faço menção aqui De um grande companheiro Meu amigo doutor Edson Nosso vice-prefeito Neste momento Infelizmente ele não está aqui Porque ele está hospitalizado Mas Eu trago aqui Um abraço dele Para todos vocês Aquele Que é lutador E é guerreiro Que salvou muitas vidas Aqui dentro de São Geraldo Ele falou Jefferson Nós temos que ter Um plano emergencial Para poder salvar A cada cidadão deste município Lá na época ainda Da pandemia E graças a Deus Nós conseguimos romper Nós conseguimos avançar Concluímos 2021 Entramos 2022 Trabalhando Nos esforçando Entregando resultado O ano Passou Entrou 2023 Tivemos Algumas dificuldades financeiras Algumas pendências Assim como vários municípios tiveram Mas nós enfrentamos De cabeça erguida E aí eu digo a todos vocês Olha No meio da população No meio de nós Existem pessoas Que elas Torcem Para que as coisas Dê errado Elas torcem Para que O trabalho não aconteça Elas torcem Para que as obras Não sejam entregues Elas torcem Para que A gestão não vá bem Elas torcem Para que o salário Dos nossos servidores Seja atrasado Elas torcem Para que eu vá lá Na zona rural E peça Para o produtor rural Meu amigo Jardel Ali de Chameoá Eles torcem Para que eu vá lá No produtor rural E diga Para ele Ele Me ajuda A ir com combustível Porque eu não dou conta De abastecer As máquinas da prefeitura Para poder Patrolar Sua estrada Para poder Arrumar A sua vicinal Eles torcem Para que isso aconteça Eles torcem Para que o mal Se instale No município E aí O nosso governo Enfraqueça Para que a gestão Enfraqueça Meu amigo Salão Bandeira E os grupos políticos Que ainda insiste Eu não vou fazer reparo Para fazer politicagem Eu vou na feira Para poder fazer um compromisso Com todos que ali trabalham De poder entregar resultados E poder ganhar obra Hoje São Geraldo do Araguaia Tem uma identidade Aqui No coração Desta cidade Este mercado Esta obra Esta construção E aí E aí Eu preciso Fazer menção De uma pessoa Que me ajudou Lá no pontapé inicial A começar Esta obra Eu preciso agradecer O Paulo Porque ele me ajudou Com um milhão de reais Para começar Esta obra E aí Uma salva de palmas A ele Ele não conseguiu Ser reeleito Mas Ele destinou E aí Veja bem Eu digo A todos vocês As pessoas Disseram o seguinte Jefferson Essa obra Meu amigo Jair Ela vai ficar cara Como é que tu vai começar Essa obra Só com um milhão Confiando em quem E aí Eu disse o seguinte Meu amigo Valdemir Esta obra Eu tenho certeza Que Deus Vai nos abençoar E vai abrir as portas Para que a gente comece E que a gente termine E aí Com muita coragem Nós começamos ela E aí O tempo foi passando E agora Me permita Cadê o Fabinho? Cadê o Fabinho? O encarregado Desta obra Está aí? Fabinho Tem quanto tempo Que esta obra começou Até agora? Me diga aí O cabo é grande demais Quanto tempo Fábio? Cadê o time do mercado? Está aí? O time da construção Vem cá O time da construção Vem cá Vem aqui Vem aqui Por favor Fabinho Tem quanto tempo? Está aproximadamente A minha A minha Olha Fabinho acabou De me confirmar Um ano E oito meses Um ano E oito meses Um ano E oito meses Vem cá O time Fica bem aqui Bem aqui Aqui está só um quarto Viu? É Aqui está só mesmo Os mais bonitos Olha só Fabinho Quanto tempo? Aproximadamente Um ano E oito meses Um ano E oito meses Um ano E oito meses E aí Veja bem Olha só Eu lá no início Disse Como que foi Que nós conquistamos O recurso Para começar Essa obra E aí Alguém pode perguntar Prefeito E o restante Como é que foi? Recurso Próprio Sabe de onde Que vem? Dos IPTU Das taxas De alvará Aonde a população Contribui E ajuda Está aqui O esforço E o recurso Do povo de São Geraldo Do Araguaia Amém Amém O senhor Por nome de Itamar Mendonça Eu acho Que os pioneiros Aqui vão lembrar Quem lembra Deste nome Itamar Mendonça Quem lembra Itamar Mendonça Itamar Mendonça Foi prefeito De Xinguara Prefeito De Xinguara Em uma época Em que São Geraldo Meu amigo João Fazia parte De lá Pertencia Ao território De Xinguara Nós não Éramos ainda Nem município Pertenciamos A lá E aí Eu já ouvi O pastor Roque Que é o nosso livro Aqui de todas As recordações Amigo Paulo Torre Ele Nos relatou O seguinte Jefferson Formou uma comissão De pessoas E foram lá em Xinguara Meu amigo Raimundo Guri E levaram O prefeito De Xinguara Na época Dizendo Olha Precisamos De um mercado Municipal Precisamos De um mercado Municipal E naquela época O prefeito Autorizou E a obra Foi feita Veja bem Esta obra Foi feita Em uma época Que São Geraldo Ainda nem era Emancipado Ou seja Antes de 1988 Uma obra Que resistiu Todo esse tempo Mas já estava Quase caindo Na cabeça Do povo Já estava Quase causando Uma tragédia A nossa equipe Da defesa civil Me falou na época Jefferson Essa obra Não tem condições Meu amigo Marcoliano De poder Fazer Qualquer reforma Nela não Eu falei Poder Eu certinho Agora nós vamos É de manchar Do zero A única coisa Que eu quero Nela aí É o lote É o terreno O resto Deixa com nós Que nós vamos conseguir E aí eu peço Uma salva de palmas Para todos Estes homens Que se empenharam Representando Todos os demais Muito obrigado Pode voltar ali Fica à vontade E eles Eu dei um arrocho Neles esses dias Sabe Eles estavam terminando O serviço Assim umas quatro horas Sabe Falei Ei Paraí Bora aumentar Esse horário E pelo menos Está dez horas da noite Eu vou concluir Aqui agora A minha fala Dizendo a todos vocês Dizendo o seguinte São Geraldo Nós estamos No caminho certo Nós estamos Na direção certa Nós estamos Debaixo da bênção De Deus Tem um Deus Todo poderoso Nos ajudando Tem um Deus Nos abençoando E é por isso Que nós estamos Caminhando Da forma como estamos De passos largos De mãos dadas Com desenvolvimento Sozinho Ei Sozinho Eu não consigo Chegar a lugar nenhum Para mim Poder estar hoje Aqui Doutor Lucas Como gestor Desse município Primeiro teve Que a população Desta cidade Representada Por todos vocês Ter dado um voto Para mim Naquela época Ter dado um voto Para mim Lá naquela época E aí Nós chegamos Aqui Aonde estamos E aí Eu digo Para vocês Sozinho A gente Não consegue Chegar a lugar nenhum Primeiro Eu tive Total apoio De vocês Agora Além do apoio De vocês Que torcem Pelo sucesso Do nosso governo Que torcem Pelo desenvolvimento Desta cidade Porque torcer Pelo bem Do governo É torcer Pelo bem Da cidade Nós conseguimos Parcerias Importantes E uma Delas Está aqui Conosso Estava lá No Marajó Até As 15 horas Ela estava lá E aí Eu liguei Para ela Minha deputada Pelo amor De Deus Eu pensei Que a senhora Ia chegar Aqui Era 3 horas Da tarde Deputada A senhora 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 Além de ajudar Através Das emendas Dela Dos recursos Dela Ela tem Abrido portos Para nós Para conseguirmos Acessar Outros Apoios Outras parcerias Foi através Dela Que nós Conseguimos Um apoio Direto Com o governo Do estado E aí Foi O momento Em que De tanto Ela divulgar Nossa causa O governador Olhou para ela Olhou aqui Para nós E disse o seguinte Silene Faz o seguinte Chame o Jefferson E diga Para ele Que a partir De hoje Já não vai ter Mais pontes Entre o governo Do estado E o governo Municipal Diga para ele Que eu vou Convidar ele Para ir para o partido O meu partido Porque eu vou Cuidar dele de pé E eu vou ajudar São Geral do Araguaia Deputada Muito obrigado O convite dele Eu tenho certeza Que 90% Tem influência Da senhora Tem a sua parceria Tem O seu prestígio E aí não somente Com o governador Porque prefeito Sem governador Não consegue fazer nada Prefeito É a mesma coisa Que aqui os nossos Vereadores da base Tendo a parceria De ajudar Tendo a parceria A boa vontade De estar lá O governo está sempre presente Atendendo as demandas Atendendo ali Os pedidos do povo Atendendo ali As localidades O prefeito Precisa de governador Padre Ivi Não adianta Não adianta Inclusive Muita gente Até criticou Algumas pessoas Até criticaram Dizendo Por que do jeito Que eu fiz isso Sabe por que Que eu fiz isso Pensando no bem Do nosso município Ter parceria Com o governo Do estado De imediato Olha só Seis quilômetros De asfalto Ele Destinou Para o nosso município Inclusive Vocês sabem Vocês são testemunhas Essa pavimentação Ela teve Minha amiga Ana Marta Ana Marta Paula Tiveram Alguns problemas Em algumas Localidades Algumas ruas Que foram feitas Fiz o vídeo Mandei para o governador Ele falou o seguinte Jefferson Você não recebe Essa obra Eu vou dizer Para essa empresa Refazer tudo de novo Porque aqui A minha autorização É fazer bem feito Se não fizer Vai fazer de novo Mandei para lá Chegou a loja Está aí Refazeram tudo Por que? Porque a gente Não recebe de qualquer jeito Eu quando eu faço Está aqui É bem feito É bem feito Nós estamos Com 19 escolas Que nós entregamos Para o município E a última Agora foi segunda-feira 19 Feita com recurso próprio Pode ir em qualquer uma delas Obra de qualidade Obra bem feita A próxima agora Vai ser a Epson de Jesus Para nós fechar 20 escolas 20 20 escolas Em 3 anos Em 5 meses De governo A deputada Falou o seguinte Jefferson Nós vamos fechar Uma outra parceria Importante Vamos fechar Uma parceria Com o Jander Filho Ministro das cidades Irmão do governador Por que? Porque ele está Com a caneta Na mão Capaz de destinar Para São Gerardo Casas populares Asfalto Essas estradas 3 anos e 4 meses E 4 meses completo 3 anos e 4 meses completo Sem pedir um litro de óleo E aí eu digo a vocês Em breve Agora Semana que vem 5 patrões Vai estar trabalhando 5 patrões Trabalhando 5 Para alcançar Todas as vicinais Sem pedir um litro de óleo Ao nosso produtor Mesmo fazendo isso Mesmo reconstruindo As nossas escolas Mesmo Fazendo Todo esse trabalho Serve No nenhum Dentro de São Geral Em nosso governo Eu falo isso Com muito orgulho Primeiro porque É a minha obrigação E segundo Porque eu estou conseguindo Cumprir com a minha obrigação Não tem nenhum Nenhum Que possa dizer Que não recebeu O seu pagamento E pra fechar Ainda esse assunto Aí eu digo pra vocês O que é histórico aí Porque além de pagar em dia Deputado Aliás A gente foi o único governo Na história deste município Que nós pagamos Dentro do mês Funcionário dentro de São Geraldo Ele recebe 27, 28 e 29 Três anos e quatro meses Completos E nunca passou Para o mês seguinte Para poder receber Receberam antecipado Isso significa Isso significa Meu amigo Lagoa Significa Sabe o que? Organização Planejamento E honestidade Para não aferrar Para gerir Para poder fazer o melhor Só é possível fazer isso Isso não é pra quem quer Isso não é pra quem quer Isso é só pra quem ganha eleição Sem gastar milhões Para poder contra a voto E contra a eleição Só é possível fazer isso Se fizer dessa forma Se ganhar o coração do povo E ganhar a eleição dessa maneira Eu teimei Foi uma sola de budina Andando neste município E outros muitos Trabalhando por esta cidade Agora eu finalizo mesmo Finalizo porque a garganta Já não tá dando conta Mas já tá falhando Olha Eu digo a vocês Minha gratidão Minha gratidão Primeiro a Deus E aí eu falo isso Falei tudo isso aqui pra vocês Porque gente É motivo de orgulho Primeiro Eu me sinto orgulhado Eu me sinto orgulhoso Perdão Eu me sinto orgulhoso Eu me sinto orgulhoso Porque como eu falei Eu estou conseguindo cumprir Com as minhas obrigações E até agora O que eu ainda não consegui fazer Tenho a certeza Que eu vou continuar trabalhando Para conseguir fazer Para conseguir realizar Para conseguir alcançar E entregar A nossa população de São Geraldo do Araguaia Eu vou continuar lutando Enquanto Deus me der saúde E oportunidade Enquanto o povo Estiver comigo Nós iremos avançar Nós iremos avançar Então Esta noite é uma noite de celebração Esta noite é uma noite de alegria Esta noite é uma noite de conquista Esta noite é uma noite de jubilar Pelas bênçãos que Deus tem mandado Sobre a vida da população de São Geraldo do Araguaia E se o senhor acabar Eu falo nunca vou As conquistas A pressão é essa As conquistas Que nós já tivemos Como eu já mencionei aqui Várias pontes de concreto Que nunca foi feita na história de São Geraldo Em onze Que já foi feita Em três anos e quatro meses Todas as conquistas Todas E ainda As que virão Tudo Tem a bênção de Deus sobre ela Tudo Tem o apoio Tem a força E a determinação De pessoas Que acreditam neste município Que amam este município E que vão continuar lutando Por esta terra Meu muito obrigado Que Deus nos abençoe Que Deus esteja conosco E o trabalho vai continuar Valeu Obrigado Atenção pessoal Atenção pessoal Agora nesse momento A gente quer convidar Encarecidamente O pessoal que está em volta Aí da placa O nosso prefeito Acompanhado Da nossa deputada Silêncio Conto Acompanhado Dos nossos vereadores Dos secretários Da população De São Geraldo Vão se dirigir agora Nesse momento Para a placa Para O descerramento Da placa Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Acompanhar Nosso prefeito Dr. Jato Soliveira O trabalho Vai continuar É mais trabalho É progresso É São Geraldo Avançando Alô meu amigo Pedro Sucupira Tá com a gente Nosso amigo Jato Da sua massa Aqui no abraço Também Queremos agradecer Amigo Não é perdoa Se tá aqui Com a gente Também Aquele abraço Especial Vamos lá Nossos secretários Vamos lá Vereadores Vamos lá Com ação Para O descerramento Da placa E para Ação de inauguração Do mercado Municipal 60% De recurso Próprio 40% Recurso Do Estado É uma parceria É com certeza O governo De São Geraldo Araguaia Conceindo Crescendo Desenvolvendo Dias melhores Virão Então pessoal Por gentileza Vamos ali Dar um espacinho Ali próximo Da placa Para que nós Possamos estar Fazendo Nesse exato Momento O descerramento Logo após O desenlace Para a grande Inauguração Nosso amigo Cleber Bona Vale acompanhar Ali também Rapaz Que dia Maravilhoso Que noite Festiva Logo depois Teremos ali No palco Principal Uma grande Atação Com eles Que estarão Com a gente Com certeza Fazendo a festa O hoste brasileiro 36 anos Em São Geraldo Araguaia Nosso amigo Jário da farmácia Está aqui com a gente Aquele abraço O Eberto Também está por aí Nosso amigo Naldo A galera Mantendo presença Alô Aguinaldo Prepara um churrasco E daqui a pouquinho Tem churrasco Viu gente Vamos lá Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto A união É para o Encerramento Na placa Meu amigo Pedro Subira Vai para a placa Subira Vai me acompanhar Prefeito Vamos agora Nesse momento Fazendo encerramento Da placa Que traz aí Importante o nome De mercado municipal De São Geraldo Araguaia É com gratidão Que queremos Agradecer A todos vocês A toda a população De São Geraldo Araguaia Por ter confiado Em doutor Jefferson Oliveira Que vai continuar Trabalhando Vai continuar O trabalho Vamos lá Vamos lá então Tudo pronto Gente querida Trabalha Atenção Com gentileza Vamos aguardar Os nossos A nossa amiga Dona Télia Vamos aguardar O seu José Pedimos um instante Para que nós possamos Estar aí juntamente Com os anciãos Fazendo encerramento Na placa Logatórios Atenção Com gentileza A gente pede aí O espaço Para que você Está passando Com nossos Anciãos Dona Télia Também está acompanhando Os dois José Estão indo também Acompanhar O de encerramento Da placa Para que nós possamos Estar fazendo A inauguração Do mercado municipal De São Geraldo Araguaia Vamos lá então Tudo pronto Por ali Tudo pronto Por ali Tudo pronto Só chega assim Seu José Com o braço da placa Está vindo aqui No meio da multidão A gente pede um espaço Atenção Dona Télia Chega pra cá Com a gente também A gente pede Só o pessoal Só pegar um espacinho aí O seu José Toro está chegando A Dona Télia Está vindo aí também Algo histórico Uma construção histórica Para o município De São Geraldo Araguaia Uma construção Com 60% De recurso próprio 40% O recurso do Estado E com certeza A população A população se alegra A população festeja A população agradece Aí chegando portanto Os nossos anciãos Eles que construíram Uma bela história Em nosso município E agora em São Por aqui com a gente Vamos lá Já tendo tudo pronto Por ali Ao lado do nosso prefeito Vamos para o encerramento Da placa Este mercado que se torna um sonho Se torna realidade Reis Cinco Quatro Três Dois Um De encerramento De placa São Geraldo São Geraldo Do Anagoia Avançando São Geraldo Do Anagoia Requestando E agora neste momento Acompanhamos o nosso prefeito Doutor Járpon Soliveira Acompanhamos também Aí Da nossa O deputado Estão Geraldo Se no encontro Nossos vereadores Com certeza Vamos agora Para a grande inauguração O desenlace Da faixa Para que possamos Adentrar O mercado municipal Vamos lá Se organizando Por ali O nosso prefeito A nossa deputada Silene Conto Já por ali Também Os nossos secretários E vereadores Vamos lá Se organizando A população Vai adentrar Nessa Tão sonhada História Nesse Tão sonhado Mercado A população Vai receber agora Nesse momento Novinho Novinho Do zero A inauguração Do mercado municipal Participar Em Cinco Quatro Três Dois Um E Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um desenlace Jumbo a minha história Um desenlace